Muito bem, nós já estamos aqui na Salve Brasa para a entrega do troféu Crack da Rodada. A Salve Brasa que, a partir de hoje, está com a gente também no Crack da Rodada. Agradecer a toda a direção da Salve Brasa, Valdemir, enfim, a toda a equipe de garçons, aos metros, enfim, a todo mundo aqui da Salve Brasa. Salve Brasa é um novo conceito em churrascaria. Você tem que vir aqui trazer sua família, seus amigos, né, se deliciar, meu amigo, que é show de bola. Salve Brasa, aqui na Avenida Recife, próximo ao viaduto Tancredo Neves. Um show de churrascaria. Você tem que vir aqui mesmo na hora do almoço. Aproveita, vem aqui. Abre aí que a gente vai mostrar o Crack da Rodada. Está aqui, então, o Enilton, já está aqui na Salve Brasa, já vai degustar aqui, né, os prazeres realmente da carne. E a gente está aqui para entregar o troféu. Está aqui o troféu Crack da Rodada para o Enilton, escolhido pela equipe de esportes da TV Clube. E também você tem direito a dois rodízios, tá, para você trazer a sua família aqui. Crack da Rodada, Enilton. Primeiro, né, você entrou aos 11 minutos do segundo tempo, estava 11 jogos sem marcar e marcou dois. Parabéns, Enilton, pelo troféu. Parabéns por você ter sido escolhido o Crack da Rodada. Muito obrigado, né, fico feliz aí ter sido escolhido o Crack da Rodada, né. E graças a Deus aí pude voltar a fazer gols, né. Acho que nada melhor para um atacante é fazer gols. Então, estou feliz aí, espero que eu possa aí estar dando sequência aí, ajudando a equipe do esporte a conseguir as vitórias e, consequentemente, o título. Você está com que idade? Você tem contrato com o esporte até quando? Tenho 30 anos e meu contrato com o esporte vai até 31 de dezembro. Aliás, você vai trazer a família toda para degustar os prazeres aqui da Sao e Brasa. Você me disse que já conhece a Sao e Brasa de Salvador, é isso? Já, já tive o prazer, né, de conhecer a churrascaria lá em Salvador na época que eu joguei no Vitória. Uma churrascaria muito boa aí, que agora aqui em Recife aí pretendo frequentar ela aí diariamente. Valeu, grande Enilton, Crack da Rodada. Levanta o troféu para a galera aí, olha o troféu. Então, você é o primeiro, tomara que seja o primeiro de uma série de muitos, tá bom? Tomara que seja o primeiro de muitos, né? Beleza, e também está aí os copons para você vir aqui com a família para degustar aqui essa deliciosa churrascaria, que é um conceito novo em churrascaria Sao e Brasa, tá bom? Aliás, você vai agora para a Colombo para receber também os prêmios da Colombo. Crack da Rodada é assim, tá bom, Enilton? Pô, legal, né? Espero que seja o Crack aí mais vezes para estar continuando a ganhar prêmios. Valeu, Enilton, Crack da Rodada, aqui na Sao e Brasa. Muito bem, o Crack da Rodada da TV Clube. Já estamos aqui na churrascaria Sao e Brasa, um novo conceito em churrascaria. Está aqui o troféu. E está aqui o Crack da Rodada, o meu capista Everton, da equipe do Esporte Clube do Recife, escolhido pela equipe do Esporte da TV Clube como o Crack da Rodada. Hoje, inclusive, tem decisão. O esporte está a um pontinho de conquistar o tricampeonato. A gente está aqui na Sao e Brasa, um novo conceito em churrascaria. E aí você pode ver que realmente a casa é show, carnes deliciosas. E olha, aqui tem estacionamento especial, é um estacionamento com manobristas, total segurança. E a equipe aqui é show, meu amigo. A equipe da Sao e Brasa, você pode vir e com certeza você vai adorar. Venha na hora do almoço, venha à noite com a família, mas venha para a Sao e Brasa. Então vamos entregar o primeiro troféu para o Everton, Crack da Rodada. Tem prêmios aqui, ó. Vale quatro rodízios, dois rodízios nesse cheque aqui e mais dois nesse outro. Everton, para você, da Sao e Brasa, coloca aí no envelope, tá? Parabéns, Everton, você é o Crack da Rodada. Merecidamente, você vem mantendo uma regularidade incrível no meio do campo do esporte. Parabéns. Obrigado, né? Isso é... Agradeço a Deus também, primeiramente, a família que está sempre junto comigo. Graças a Deus estou tendo essa regularidade boa, né? Mas pretendo ter mais ainda pela frente. Você só fez um gol no campeonato pernambucano, é isso? É verdade, né? Espero que hoje, né, possa até... Quem possa sair até um golzinho, né? Mas... Você fez um gol contra o Vera Cruz, é isso? Isso, isso. Lá em Vitória. Mas é trabalhando, né, que você consegue, né? Não é sua função fazer gol, né, Everton? Verdade. Mas no ano passado eu consegui fazer uns cinco gols, né? Já tem quantos gols na carreira? Fala aí. Já tem uns 20 gols na carreira? Não, tem uns 14 ou 15. Agora é, Everton, você é pernambucano aqui de Recife, né? Verdade. Nasci... Começou no esporte, não? Nasci de criado aqui, né? Comecei no esporte há 12 anos, né? Até da escolinha até agora, ano profissional. E estou seguindo minha carreira. Você tem 24 anos? 24 anos, fazia 25. E contrato com esporte, você tem até quando? O meu termina até em dezembro, né? Mas o presidente já conversou, né? Como empresário, né? Aí eu não sei, né? Aí é entre os dois. Mas eu pretendo ficar aqui também. Muito bem. Olha, o Everton já... Olha, degustou aqui as carnes gostosas. Gostou aqui dessa brasa? Gostei, adorei, né? Tem umas carnes deliciosas, né? Vai trazer a família, né? Vou, vou trazer a esposa, a minha filha, né? Minha irmã, né? Também está comigo. E a família, né? Que está sempre junto. É importante a família, né? Verdade. Primeiramente, você tem que botar a sua família, né? E Deus também no seu caminho. Muito bem. Está aí, então, o craque da rodada. Everton, né? Ele que está aqui na churrascaria Sal e Brasa. Um novo conceito de churrascaria. Traga os amigos, traga a família. Vem para cá na hora do almoço. Ou então à noite. À noite é uma delícia aqui, ó. Segurança total, manobrista. A equipe de gaçom aqui é show, meu amigo. Aliás, você vai se sentir em casa aqui na churrascaria Sal e Brasa. E o Everton deu uma passeada aqui e degustou as carnes da Sal e Brasa. E olha, não para para aí não, que você agora vai para Colombo para receber também prêmios da camisaria Colombo. Claro, é. O craque da rodada recebe prêmios da churrascaria Sal e Brasa e da camisaria Colombo. E a gente vai agora para Colombo, ok? Vamos para lá. Ok. Obrigado. Valeu. Obrigado. 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 Muito bem. Já estamos aqui na churrascaria Sal e Brasa para a entrega do troféu craque da rodada. Aliás, o craque da rodada já entrou no restaurante aqui e isso já conheceu aqui todo o buffet, né? Porque aqui um novo conceito em churrascaria é a churrascaria Sal e Brasa. Estou falando do goleiro Eduardo, que já esteve aqui, já deu uma olhada e já está aqui ao meu lado. Pois é. O goleiro Eduardo, que recebe todos os prêmios. Primeiro, o craque da rodada. Está aqui o troféu bonito para você, Eduardo. E está aqui também. Vale dois rodízios para você vir com a família aqui na churrascaria Sal e Brasa. Você que já é cliente, me falou que já era cliente aqui na churrascaria. Parabéns, Eduardo, de ser escolhido o craque da rodada pela equipe da TV Clube. Parabéns. Obrigado, Roberto. Realmente, felicidade muito grande e comprova que nós temos bom gosto, né? Tanto a Sal e Brasa como a Carol Esporte, lugares que eu frequento e sou freguês. E a nossa Colombo, daqui a pouquinho o Eduardo vai para a camisaria Colombo também para receber os prêmios da Colombo. Agora deixa eu falar uma coisa. Você teve que pegar pênalti, você teve que defender cabeçada de Carlinhos, bala, queima, roupa. O gol que foi o gol que o juiz não deu para você ser escolhido o craque da rodada. Mas mostrando realmente a performance que você está, Eduardo. Você tem dois anos que está no Clube Náutico Capo Paribe. Inclusive, chegou ano passado, né? A equipe do Náutico naquela fase difícil acabou o Náutico conseguindo se safar. Isso é fundamental, né? É, porque toda vez que cheguei o Náutico precisava, estava num momento de emergência. Tanto na segunda divisão quanto na primeira. E eu tive a sorte, a capacidade de conseguir suprir a necessidade. Você está aqui há quanto tempo já? Eu estou desde maio de 2006. Já vai para três anos. O que foi a partida inesquecível sua aqui no Náutico que você lembra, assim, que marcou a tua história? Ah, o acesso contra o Ituano. Uma festa muito grande. Um dia muito emocionante. Passar um pouquinho com o Eduardo e conhecer um pouquinho da história do Eduardo. Você é carioca, é isso? Comecei, comecei no Fluminense, nas divisões de base. Me profissionalizei num time de segunda divisão do Rio mesmo, a portuguesa. Dei uma rodada em Goiânia, dei uma rodada em Atlético Mineiro, em Minas, Grêmio, Curitiba, mesmo em Paraná. Então, para vir parar aqui no Náutico eu andei muito. Agora, Eduardo, você está com que idade? Eu estou com 31 para fazer. 31 para fazer. Tem muita história ainda, né? No futebol. O goleiro pode jogar até 40, por aí. É, eu tenho falado que devo parar quando acabar meu contrato aí com o Náutico, final do ano que vem. Mas estou sendo convencido a continuar. Enquanto eu tiver aí um pouco mais de paciência e saúde, acho que eu vou seguir. Não quero abandonar o futebol assim, não. Em relação ao Náutico, você vive um bom momento no Náutico? Quer dizer, até a nível, por exemplo, de currículo, você acha que essa passagem do seu Náutico, esses anos que você está no Náutico, são importantes até para que você possa continuar no futebol quando você parar? Tenho anos, sim. Eu gosto muito de Recife, sou bem recebido no Náutico, sou muito bem tratado por todos, desde a portaria até a presidência. Um lugar que me recebeu de braço aberto, um lugar que quando precisou de mim eu correspondi, seja dentro de campo, seja fora de campo. Então, eu me sinto muito à vontade dentro do Náutico. Em relação ao Campeonato Brasileiro da Série A, óbvio que você disputou ano passado, viu que é difícil pra caramba, até porque o Náutico, quando você chegou, estava em uma fase difícil. Esse ano o Náutico está mais estruturado para disputar esse Campeonato Brasileiro da Série A? Está, está muito mais estruturado. Tem jogadores com mais passagens nesse tipo de campeonato também, que é a Série A. Já tem um treinador com seus jogadores, com seu esquema tático formado, então já estamos com um passo na frente. Eu acho que tem sempre um acerto ou outro, uma melhor recepção também da nossa torcida, porque ainda estamos devendo, estamos sendo cobrados, então nós precisamos do carinho deles, precisamos da ajuda deles para que a gente faça uma boa campanha na Série A. Muito bem, Eduardo, craque da rodada. Em termos de família, sua família se adaptou bem aqui, você é casado, tem filhos? Sou casado com o Daniele, tenho dois filhos, o Lucas de 9 anos, o Rafael de 4, estão assistindo aí, mandando um abraço, um beijão para eles. E eles estão muito felizes, vieram para cá esse ano e estão satisfeitos, já que também somos de uma cidade praiana, que é o Rio de Janeiro, então não temos nada a reclamar, pelo contrário, temos a agradecer a população aí pela recepção. Tá aí então, goleiro Eduardo, que agora a gente inclusive vai direto para Colombo, camisaria Colombo, que tem mais prêmios para você, craque da rodada sim, tem mais prêmios, Eduardo. Obrigado, Roberto, parabéns por esse trabalho pioneiro aí. Valeu, Eduardo, craque da rodada aqui na Churrascaria Sal e Brasa, um novo conceito de churrascaria, com a equipe show aqui, você tem que vir aqui para conhecer toda a equipe, o atendimento aqui é super, hiper, mega especial, vem pra cá. Muito bem, a gente já está aqui na Sal e Brasa, um novo conceito em churrascaria, para a entrega do troféu craque da rodada, e o troféu essa semana veio caprichado, hein, cara? Olha o troféu, eu falei com o Chico, olha o Chico, o craque da rodada é o goleiro Magrão, ele falou, peraí, eu vou fazer um troféu especial. Tá aqui então, o goleiro Magrão recebendo o troféu craque da rodada, esse é show, viu? Recebendo também quatro rodízios aqui da Churrascaria Sal e Brasa, vai receber também os prêmios da Colombo quando a gente sair aqui da Sal e Brasa. Magrão, parabéns, você escolheu o craque da rodada pelas defesas, pelo resultado que o esporte conseguiu diante do Palmeiras na semana passada lá em São Paulo. Parabéns, Magrão. Obrigado, eu agradeço aí, principalmente ao Chico aí, por esse lindo troféu, né, que tá recebendo, a Churrascaria também, e estou bastante contente. Como é que foi lá o jogo diante do Palmeiras? Aliás, tem a volta hoje, né, aqui na área do Retiro, mas lá o esporte garantiu o resultado e São Magrão teve bem, né? É, foi um jogo difícil, né, onde o Palmeiras nos pressionou bastante, mas nós conseguimos ali suportar, e agora, hoje, uma partida difícil também, acho que talvez mais difícil ainda do que lá no Parque Antártico, mas a equipe tá bem e vamos fazer de tudo aí pra que a gente possa conseguir essa classificação. Qual foi a defesa mais difícil no jogo lá, que você considera? Acho que o chute do Léo Lima, né, de fora da área ali, tinha gente na frente ali, atrapalhou um pouco, mas eu fui feliz ali e pude praticar a defesa. Magrão, você faz um tempão que você tá vivendo uma grande fase, ano passado também você teve muito bem no gol do esporte, teve uma fase excelente, esse ano também, campeão pernambucano, eu acho que o melhor goleiro do campeonato, e também vivendo uma fase extraordinária na Copa do Brasil. É verdade, acho que desde o ano passado, como você falou bem, eu venho mantendo uma regularidade muito boa, e espero aí estar podendo ajudar a equipe do esporte, nos demais jogos aí pela frente que o esporte vai fazer. Aonde o esporte vai nessa Copa do Brasil? Vai à final? Vai ao título? O nosso objetivo é esse, né, de chegar o mais longe possível até o título. Sabemos que no decorrer desse caminho haverá muitas dificuldades. Hoje mesmo, diante do Palmeiras, é um jogo difícil, mas a equipe tá preparada, tá confiante, e esperamos fazer o melhor pra que a gente possa alcançar os objetivos. Levanta esse troféu aí que tem sua cara, você voando aí fazendo a defesa, hein? Verdade, um lindo troféu, agarrar na bola, e espero que eu possa fazer muitas e muitas vezes. Tá legal, espero que você também volte, né, e receba sempre esse troféu craque da rodada, essa simpatia, você é um amigo que eu tenho aqui, com certeza. Parabéns, Magrão. Obrigado e agradeço a todos. Muito bem, Magrão, inclusive, né, conheceu aqui a Churrascaria Sal e Brasa, deu uma volta aqui com o pessoal, com o Jurandinho, enfim, com toda a equipe aqui da Sal e Brasa, e você gostou, né? É um novo conceito de churrascaria, né? Com certeza, como falando pra você, né, vou voltar outras vezes aqui, trazer minha família, que o lugar é muito bom. Muito bem, tá aí então o goleiro Magrão, craque da rodada, e agora ele vai pra Colombo pra receber os prêmios da Colombo, craque da rodada, aqui na TV Clube. Muito bem, nós já estamos aqui na Churrascaria Sal e Brasa, um novo conceito de churrascaria, para a entrega do troféu craque da rodada, tá aqui, troféu bonito, craque da rodada, já vou passar pra ele. Ele já chegou, já deu um olhado aqui na Churrascaria, tá conhecendo, inclusive, pela primeira vez a Churrascaria Sal e Brasa, esteve aqui ao lado do Valdemir, ao lado do pessoal aqui da Sal e Brasa. Tô falando do cara, Romerito, galera, é, Romerito! Três gols diante da equipe do Palmeiras, a equipe do Sport venceu de 4x1, vai receber uma série de prêmios, primeiro, esse troféu aqui, bonito, pra você, segundo, tem aqui, é, pra você conhecer e vir com a família, um, mais aqui, dois, aliás, vale quatro rodízios pra você da Churrascaria Sal e Brasa, e tem também os prêmios da Colombo, quando a gente sair daqui, o Romerito vai receber, então, uma camisa e uma calça, bom, duas peças da Colombo, mas parabéns, Romerito, pelo troféu, está passando, acho que uma fase extraordinária, e dando alegria à tida pernambucana, em especial à tida do Sport. Obrigado, é, a gente fica feliz de estar conseguindo aí, fazer bons jogos, está ajudando o Sport a conseguir as vitórias, e está recebendo, recebendo esse prêmio aqui da Sal e Brasa aqui, que a gente fica feliz de estar recebendo aí, esses rodízios aí, também da Carol Sports aí, esse lindo troféu, a gente coloca lá na galeria. Você já tinha feito três gols antes de uma partida, galera? Não, é a primeira vez que aconteceu, eu já tinha feito dois gols num jogo lá em Goiás, mas três vezes foi a primeira vez. Você esperava, estava, quando você entrou no vestiário, disse, hoje é o dia, hoje é o dia, realmente, vai acontecer, você esperava aquilo ali? Não, acho que nenhum jogador espera, né, fazer três gols numa partida, mas, graças a Deus, eu estava muito iluminado naquela noite, nem só eu, como todos os meus companheiros, né, uma noite muito feliz para a torcida do Sport, para nós jogadores, eu acho que foi o trabalho bem feito e, graças a Deus, conseguimos passar pela equipe do Palmeiras. Bom, três gols, você foi ovacionado pela torcida do Sport, conseguiu dormir a noite.